Música De que acha que você tem vício? Aí está você. Agora, precisamos mostrar o novo lar às criaturas que você resgatou. Mas, não há espaço suficiente para soltá-las aqui. Imagine todas essas criaturas correndo aqui. Não daria nada certo. Se você se concentrar no que as criaturas precisam, talvez a sala ajude. Hum, o que pensou que fosse? Vamos! Você conseguiu! Mas, o que é isso? Dic não sabe bem. Só há uma maneira de descobrir. Me encontre lá dentro quando quiser. Eu gostaria de te pedir para mudar a iluminação da sala. Claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Na verdade, acho que prefiro como está. Mas agradeço, Dic. Veja só isso. É incrível! Onde estamos, Dic? Parece ser um lugar onde as suas criaturas podem morar, como um viveiro. Todas as criaturas vão ficar bem aqui. Elas terão uma vida segura e confortável. O que você acha de soltá-las? Deixe que elas vejam o novo lar. O que você acha de soltá-las? Dicke acha que o viveiro será o lar ideal para suas criaturas. Concordo. Só espero termos espaço para todas elas. Dicke também. Se o espaço não for suficiente, a Madame Peck da Ninhadas e Bicadas em Hogsmeade pode ajudar a encontrar lares para elas. Há alguma criatura que a sala não comporta? Sim. Ela é famosa por acolher e cuidar de criaturas necessitadas e cobrará um valor justo por elas. Por falar em cuidados, criaturas bem alimentadas e penteadas podem fornecer materiais mágicos valiosos, como pelo de hipofuso. Se você obtiver materiais mágicos das suas criaturas, Dicke pode mostrar como usá-los. Entendido. Eu aviso assim que tiver os materiais. Dicke acha que você está fazendo um ótimo trabalho. Você está fazendo um ótimo trabalho. Você está fazendo um ótimo trabalho. Amém. 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 Coletei alguns materiais mágicos, Dick. Agora Dick pode mostrar como usá-los. Primeiro, é preciso usar essa feitiçaria para conjurar um tear encantado. Um tear encantado? Exatamente. Ele permite que você use seus materiais mágicos para encantar os fios das suas roupas, dando a elas novas utilidades. Por que não tenta? Dick acha que você vai gostar do resultado. Está bem, Dick. Vou experimentar o tear. Puxo, oi. Adão, oi. Puxo, oi. Rápido. Puxo, oi. Tão, oi. Puxo, oi. Escológico. Apóstolo, oi. Puxo, oi. Puxo, oi. Puxo, oi. Tchau, tchau. 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 Isso ficou ótimo. Melhor mostrar ao Dick. Eu usei o Tear Encantado, Dick. Maravilha! Com o Tear, vou poder encantar minhas roupas com magias ainda mais poderosas? Sim, quando resgatar criaturas ainda mais poderosas. Por enquanto, Dick sugere que você explore o viveiro e conheça as criaturas que já resgatou. Posso usar o tear para melhorar qualquer peça de roupa? O tear só encanta roupas de uma certa qualidade. Dick acha que você vai encontrar roupas mais valiosas durante suas explorações. Dick também sabe que algumas lojas em Hogsmeade oferecem diversas roupas para você aprimorar. Agradeço pela ajuda, Dick. Legenda por Sônia Ruberti